Oi, gente! Hoje eu estou imensamente feliz, porque eu estou rodeada de amigos muito especiais. Eu queria apresentar um por um para vocês e primeiro agradecer, bonitões. Marcelo, pode ficar normal. Eu estou normal, só estou ouvindo aqui. Esse aqui é o Marcelo, ele é o dono da casa. Há casas que nós sonhamos, que tenham casas com conforto. Talvez uma encosta com vista para o lago, né? Pode rir no microfone. Para no ar. Achei que a Tanize ia fazer o vocalzinho. Tanize, diretamente de Goiânia. Adoro. Elisa, diretamente daqui mesmo. Maurem, diretamente daqui mesmo. Atualmente. A gente está meio que dividindo o microfone aqui de novo. Bom, como esse é um canal sempre cheio de amigos, aqui tem muita história junto nessa rodinha. Muitos anos. A começar aqui da Elisa, que a gente se conhece desde o ensino médio do IASP. Mas, assim, não precisa colocar a data específica dos anos. Não, foi três anos atrás. Vamos pedir que a gente está no mesmo nível aqui na Maura. A Tantan já entrou nessa época também. Ela foi fazer o terceirão, um ser muito isolado. Mas chegou lá na sala. Eu gostava de sentar perto dela para pedir bala. É, e ciclésio. E ciclésio. Eu sempre tenho. Depois, a gente foi tudo estudar no NASP. E aí, lá, eu conheci o Celão. Eu já não estudava mais. Pouquinho depois do IASP, não é? Pouquinho depois. Era do IAP, não é? Esse povo esquisito. IAP é uma multiscola. Eu era. Preconceito. Não sei por quê. O Celão, a gente tem um negócio assim, eu acho que ele tem isso com a maioria das amigas aqui, que a gente se entende pelo olhar. É muito engraçado. Não, não precisa de mais nada. Mas é um problema também, né? É um problema. É, principalmente. A gente já teve várias crises de riso aqui. Aí, a gente não consegue fazer nada. Cantando com as letras. Acerta todas as letras. O Celão, a gente ficou mais amigo na gravação do DVD do Novo Tom ao Vivo, em 2007. 2007. A equipe de publicidade da agência, eles tinham toda a parte de produção e eles cuidavam. Então, cada um estava responsável por cuidar de algum cantor por causa de banco, no palco. E eu fui responsável por quem? E ele era o meu babá. Pela Joyce. Achava que era fácil? Não era fácil. Só que foi ótimo, porque ali começou uma amizade que durou pra sempre. Eternidade, né, Joyce? E a gente já se entendeu, é negócio de química. Aqui todo mundo tem química. É muito maravilhoso. E a Maurem entrou depois no combo. A Maurem é da época Nutella, do Novo Tom. Eu falo que eu sou da época raiz. Ela pegou in-ear, microfone sem fio, não enrolou cabo. Ela é dessa... Essa juventude, né, gente? 23 anos, né? Aí ela veio pra cá trabalhar em Brasília e a gente tá fazendo essa música. Essa música que a gente gravou é uma música capela. Eu sou apaixonada por música capela desde muito pequenininha. E esse é um arranjo de alguém, de um amigo muito especial também. E a gente tinha um negócio lá no colégio, né, meninas? Sim, no show de talentos. Que era maravilhoso. A gente batia todo mundo no show de talentos, no NASP de Engenheiro Coelho, tinha um show de talentos todo ano. E a gente já fazia músicas a capela sempre. E aí o nosso quinteto ficou assim, perpetuado. Trocava um componente ou outro aí durante os anos, mas sempre foi bom porque a gente fazia música e ria muito. E ganhava. E ganhava todas. E ganhava todas. Eu acho que a gente ganhava 100 reais. Ganhava. Que rachava. E a gente ficava muito feliz que dava pra comprar um todinho e um pão de queijo na cantina do NASP. Rachava e ia lá comer um Beirute no tio. No tio de Arthur Nogueira. Enfim, gente, esse momento é muito pra agradecer vocês porque a gente cresceu, né? Cada um tem sua vida adulta. Todo mundo trabalha. Todo mundo tem família e compromissos. E deu muito certo. Eu tava muito sonhando com esse momento da gente se reencontrar e viver isso aqui tudo de novo. Então, muito obrigada. E foi a hora. A gente que agradece, Jói. Foi ótimo. E eu desejo muito que você ouvir essa música, né? Que entra na semana que vem. Você vai ouvir uma palhinha daqui a pouco. O meu desejo é que Jesus transforme as suas músicas que talvez pudessem ser tristes ou os seus sentimentos, que os problemas, né? Possam ter deixado você triste. Que a pessoa de Jesus, a alegria de Jesus transforme a sua música em uma nova música, a sua vida em uma vida de contentamento, de paz. Porque é isso que a presença dele faz. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Eu cantar e agora canto o seu imenso amor A alegria transbordou em mim Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Obrigado.